O Trilhas da Democracia de hoje Hoje recebe a doutora em serviço social e prefeita da cidade de Pedro Regis, na Paraíba, Michele Ribeiro, em discussão, o Nordeste Profundo que votou em Lula. Prefeita Michele Ribeiro, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Olá, Marcos, obrigada pelo convite, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo programa, você e a sua equipe, que muito contribui para a discussão importante de defesa da democracia, especialmente nesses últimos meses, e pela iniciativa importante de trazer esse debate ao público. Michele, muito pouco se fala sobre as pequenas cidades, os pequenos municípios da região Nordeste, que deram uma votação expressiva ao presidente Lula. Na Paraíba, por exemplo, Lula venceu nos 223 municípios, ou seja, em todos os municípios que compõem o Estado da Paraíba. Mas a distância maior entre a votação recebida pelo presidente Lula e a votação recebida por Jair Bolsonaro foi maior nas cidades, nos municípios de pequena dimensão, diferentemente das cidades grandes como João Pessoa e Campina Grande, com base na sua experiência como prefeita na cidade de Pedro Regis, há dois anos, prestes a completar dois anos à frente da cidade. Como é que você explica esse fato? Na verdade, Marla, a gente pode ter um conjunto de fatores que podem ter relação direta com esses resultados. Lógico que a gente não pode desconsiderar, sim, que essa eleição mostrou algo muito importante, da importância também do que a gente chama da pauta municipalista, da importância dos pequenos municípios, numa eleição que foi muito decisiva para nós. Então, se a gente pega o caso aqui da Paraíba e se a gente pega o Nordeste, que deu uma votação expressiva ao presidente eleito Lula, nós observamos que, nas cidades menores, a margem de votos do Lula foi maior. Se a gente for pensar no caso aqui nosso, aqui do nosso Estado, eu poderia estar elencando de primeiro momento as próprias medidas que foram adotadas de isolamento social e que, naquele momento, o próprio governo federal, de certo modo, incitava e fazia toda aquela campanha contrária às medidas importantes sanitárias e, dentre elas, do isolamento social. Poderia também dizer que nessas cidades, pela questão da necessidade de fechamento do comércio, isso teve uma implicância, teve uma relação direta. Mas eu gostaria de pontuar, e acredito que tem uma relação direta, como eu coloco, que os municípios de pequeno porte, com até 20 mil habitantes no Brasil, representam, tem muitos municípios, é uma representatividade que, apesar de atingir, em média, só 15% aproximadamente da população do país, mas são mais de, muito mais dos municípios que nós temos, supera muito a quantidade dos pequenos portos, com 20 mil habitantes. Então, representa hoje, dos 5.570 municípios, mais de 68%. E tem alguns elementos que a gente deve considerar. A gente não pode descartar a própria forma de condução da pandemia por parte do governo federal, do negacionismo, do retardo da compra da vacina, que isso teve também implicações nas cidades do interior, quando a gente teve dificuldade de acesso a essas vacinas. a perda de familiares, de parentes, tudo isso também concorreu para que esse resultado pró-Lula, nos pequenos municípios, tivesse peso. Mas tem um deles que eu acredito que tem um peso importantíssimo. É no âmbito do município que a vida realmente acontece. É no âmbito do município em que a população, os munícipes, têm acesso às políticas sociais da saúde, da assistência. E no momento que, especialmente, como você já deixou claro, ainda vou completar os dois anos de mandato, então já assumi sob um contexto de pandemia, e a forma de conduzir naquele momento? Foi o momento que a população precisava também de medidas, não apenas emergenciais, mas que tivessem um caráter de continuidade, que estão diretamente ligadas às condições objetivas de reprodução dessa população. Então, o auxílio, que foi retardou, o auxílio naquela época emergencial, esse ano demorou, e a gente viu que foi no ar, quando foi lançado o Auxílio Brasil, foi próximo ao período mesmo que teve um caráter eleitoreiro. Então, esses elementos também contribuíram. E a condução da política econômica do governo, o aumento do custo de vida é um dos elementos importantes para a gente pensar como o interior deu essa resposta, porque elevou hoje muito a alimentação, a energia elétrica, se você for pensar no consumo do gás de cozinha, e isso para uma população que, em sua maioria, nesses municípios, a gente sabe que tem uma condição econômica, social muito vulnerável, precária, isso se torna um elemento, sem dúvida, importante, que foi, inclusive, pautado durante a campanha. E aí, quando se tem essa elevação, a gente vai pensar em outros fatores que têm uma relação direta. A própria política de não garantir um reajuste do salário mínimo também impactou. Por quê? Parte desses municípios tem a maior concentração de... E aí, na região Nordeste, a importância que tem o que a gente chama dos assalariados, porque é onde mais se concentra, inclusive dados que já foram colocados no IBGE, apesar do crescente aumento do desemprego. Então, o aumento, essa política que havia de salário mínimo, permitia também um consumo dessa família. Se não ter uma política de salário mínimo que permitisse a reprodução dessa família, das pessoas, obviamente, isso vai impactar no processo de empobrecimento de parte significativa dessa população. E, no caso do interior, Marco, a gente tem uma situação que também tem uma relação direta com a política econômica, especialmente, estou tocando agora na questão do reajuste do salário mínimo, que é a quantidade que tem no Nordeste de uma população trabalhadora rural que são beneficiários da previdência social através da aposentadoria especial do trabalhador e da trabalhadora rural. E a previdência tem um impacto nos municípios pequenos e permite uma geração de renda e a sobrevivência de parcela significativa da nossa população. Então, quanto se tem uma carestia e, ao mesmo tempo, se tem um tímido aumento salarial, é incompatível garantir a sobrevivência. E, sem sombra de dúvida, as condições objetivas com aumento de pobreza, a gente vem aumentando muito o quadro de insegurança alimentar. Pessoas que, mesmo recebendo alguns, aposentadoria, recebendo, inclusive, o auxílio Brasil, não garantam sustento, tendo em vista a elevação do preço dos alimentos, dos gêneros alimentícios. Então, esse também é um fator que tem uma relação direta. E, nos municípios pequenos, se nos primeiros decênios deste século, as políticas sociais tiveram um impacto positivo com a municipalização realmente, com a ampliação das políticas no campo da saúde, da assistência social, que essa daí teve um destaque enorme, nesses últimos anos, a falta de investimento também nessas políticas dificulta o acesso a serviços importantes para essa população. Então, esses... Antes de avançar na discussão sobre as políticas sociais, a interrupção das políticas sociais, eu queria te fazer duas perguntas. Você é eleita e toma posse no início de 2021, ou seja, no momento em que se dá a vacinação, a campanha de vacinação e também a chegada da subvariante Ômicron e suas subvariantes. Então, eu queria te perguntar como é que se deu essa administração, como é que se deu essa gestão da vacinação nesses municípios pequenos. Nós temos, ou seja, a imprensa noticia aquilo que aconteceu nas grandes cidades, mas o que aconteceu nessas cidades de até 20 mil habitantes, não. Então, eu queria te perguntar como é que se deu isso, como é que se deu a relação entre a prefeitura e o governo estadual, e o governo federal, por um lado, e, de outra parte, qual foi o impacto causado pelo início do pagamento do Auxílio Brasil, até hoje, do Auxílio Brasil, mas já em vez de se transformar de novo em Bolsa Família, qual foi o impacto sobre a economia local? E quando eu falo economia local, o pequeno comerciante, a feira local... Então, por favor, Michelle. Com relação à vacina, sem sombra de dúvida, o consórcio nordeste e o posicionamento político, e, inclusive, administrativo dos governos do Nordeste, o posicionamento foi, assim, exemplar. Porque, enquanto o governo federal negava, esses governadores, aí, ancorados na ciência, nos estudos, nas pesquisas, conseguiram fazer com maior agilidade também o acesso à vacina. E, aqui no estado da Paraíba, a gente conseguiu, logo que o governo do estado adquiriu as vacinas, era um momento recorde. Tínhamos muita cobrança, porque tem um período de translado, do que a gente chama da temperatura vacinal. Então, tudo isso foi muito importante pela ação do governo do estado. E esse ponto é importante para nós, porque, logo que foi adquirido, a gente começou a mobilização, foi muito importante. E essa vacinação, ela se deu, e a gente teve que trabalhar. No início, todo mundo queria se vacinar. Porém, um dado que a gente não pode negar, que o discurso negacionista do presidente, do atual presidente, e naquele momento, de modo muito particular, foi bastante nocivo para se combater a pandemia, de buscar cada vez mais a proteção da população. porque houve muita recusa. Tivemos que fazer tudo que fosse de busca ativa, mobilização, campanhas educativas para mostrar a importância de se combater naquele momento, de ter a importância da vacina, como hoje. Mesmo com os novos casos dessa nova variante, da nova derivação da Omicron, a gente tem dificuldade para que as pessoas estejam realizando a dose de reforço, a terceira e a quarta dose. Constantemente, os municípios, e nós estamos fazendo aqui campanhas para que possamos garantir essa vacinação. Então... Ou seja, prefeita, o discurso negacionista de Jair Bolsonaro penetrou nas profundezas do Brasil, até no interior do país. Com certeza. E isso tem impacto hoje, inclusive, com as nossas campanhas de vacina de rotina. A exemplo da polio, que a gente está precisando cada vez mais ampliar, e não só é a polio. Então, é um desafio, e eu acredito que isso é um ponto também que nós vamos ter que estar resistentes, firmes, e pautando isso no próximo governo, dessa valorização e do abandono desse discurso negacionista. Então, ainda com relação a essa administração no período de pandemia, obviamente que os municípios pequenos, Marcos, sobrevivem do repasse constitucional obrigatório. Então, o FPM tem... Representa, a exemplo do município de Pedro Regis, que é um município pequeno, pequeno porte e um, pouco mais de 6 mil habitantes, predominância de zona rural, a população, como é uma característica do nosso Nordeste brasileiro. E aqueles aspectos que eu falava sobre o trabalhador rural, sobre a política de reajuste do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, e também o que a gente vem passando, inclusive, da reforma da Previdência, teve um impacto, teve uma certa conhecimento, conscientização por parte da população, porque eram elementos que se colocavam. E um dos pontos para que o interior também se colocasse nisso é porque foram por esses traços, população rural, que a gente sabe da importância do benefício previdenciário do trabalhador e da trabalhadora rural, que a gente sabe da importância dos trabalhadores que são assalariados, que recebem um salário mínimo, que a região Nordeste ainda concentra o maior número de quem recebe até um salário mínimo. Então, esses elementos tiveram impacto. Por quê? Porque, aliado a esse processo, também tivemos que, e aí, os gestores municipais tiveram que se desdobrar para poder ofertar serviços necessários e básicos. Olha só, se aumenta o número de pessoas que estão desempregadas, que estão em situação de pobreza, obviamente também uma pandemia, se procura mais os serviços de saúde, e a gente sabe que o SUS, há uma demanda reprimida muito grande e não tem como atender todo mundo. E aí, a gente sempre comenta e de modo particular, a gente que está prefeita ou prefeito de um município pequeno, é no âmbito municipal que essas relações dão, é lá na prefeitura, nas nossas casas, é através de telefone, que vem solicitar, falar dessa restrição de acesso aos direitos sociais, de acesso a essas políticas, e para a gente poder viabilizar, a gente tem que ter muito, muito desafio, planejamento também, para que possamos estar investindo com o recurso próprio. Qual é o grande problema? A boa parte desses municípios de pequeno porte tem como única fonte exclusiva de importância e impacto os repasses federais. Então, é óbvio que municípios maiores têm outras receitas. E, prefeita, só para responder àquela segunda pergunta, foi sentido o impacto do pagamento, do início do pagamento do Auxílio Brasil, a dinamização do comércio local, das feiras, dos finais de semana. E aí, como vão falar, por mais que o auxílio, o auxílio teve um impacto, as pessoas, os beneficiários e as beneficiárias tiveram, que era o que eu ia falar, logo após, da questão dos recursos dos recursos da prefeitura e como a transferência direta de renda tem um impacto nesses municípios pequenos. Porque movimenta, sim, a economia local, se compra na própria localidade, se movimentou a economia, conseguiu movimentar. Porém, ainda não conseguiu atender que parte das famílias beneficiárias tivessem a sua sobrevivência garantida. porque os R$ 600, era até um trocadilho, R$ 600 não compensa comprar mais os R$ 200 que recebia do Bolsa Família. Porque a elevação do preço dos alimentos, isso teve um impacto também. Mas o auxílio foi importante para a sobrevivência nesse momento. Porém, também foi notado que a população, e lógico, isso é muito importante, os meios de comunicação tiveram importância nisso, de sempre deixar claro que por mais que fosse aprovado naquele momento, era um programa que só tinha previsão até dezembro. Então, a população, ao tomar também conhecimento, eu acredito que esses elementos depositaram o voto de forma maciça e de forma muito significativa. Porque o que representou, nós sabemos da polarização da política em todos os locais, em todos os locais, por menor que fosse o município, ela foi polarizada. Para você ter ideia, Marco, e a parada... Prefeita, só a guisa de informação, qual foi o percentual de votos do presidente Lula na cidade de Pedro Regis? Passou 70%, 73% a gente teve lá. Então, o que é que acontece? E nessa região, eu acho que eu te pediria... Mais precisamente, 74% dos votos. Três quartos dos votos. Eu te pediria para apresentar, na verdade, a localização da cidade de Pedro Regis, que fica, na verdade, entre o litoral e o brejo paraibano, numa região do chamado Vale do Mamanguato. eu te pediria, então, que apresentasse Pedro Regis e a região para os ouvintes, os espectadores do Três da Democracia. O município, como coloquei, é um município pequeno, fica próximo à capital paraibana, a pouco mais de... menos de 90 quilômetros de distância. Está localizado numa região que não é em tese, não era para sofrer também com o problema hídrico, que fica entre o Vale e o Brejo paraibano, o Vale do Mamanguato, que é litoral, litoral norte do Estado. E essa região concentra 12 municípios. 12 municípios nessa região e que, nessa região, o candidato Lula teve uma votação expressiva. e é uma região que é marcada por quê? Não temos a questão de indústrias, de grandes empresas, então, a maior economia é centrada no comércio, comércio e serviços, além do funcionalismo público, municipal e estadual, excetuando algumas cidades que têm alguns órgãos federais, mas ainda não é tão presente quanto o do Estado e dos municípios. parte da população que a gente tem lá também é do que a gente chama da produção da cana de açúcar. Então, temos muito e a região de Pedro Regis, o município de Pedro Regis e a nossa região, parte da população, sobretudo homens, acima de 20 anos, são portadores de cana. e as condições hoje, inclusive pós-reforma trabalhista, que fez com que parte dele, mesmo no período sazonal, não tivesse mais direitos ao seguro-desemprego, isso também foi um dos fatores que começaram a ser levantados da atual gestão do presidente, do Jair Bolsonaro, porque isso também impactou. Então, é um município, é uma região que, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer que não sofre tanto com alguns aspectos que são sempre relacionados e associados ao Nordeste, como a seca, mas ainda também sofremos com a questão hídrica, mas é uma região que é marcada por essa situação econômica que não temos essa indústria. e, assim, isso também dificulta, por quê? Porque os empregos sazionais que sejam em usinas na região, a gente, em breve, também já tem uma preocupação por parte de prefeitos do Vale do Mamanguape pela própria necessidade de adequação dos municípios que plantam cana, que têm cana, para adequar para a diminuição do meio ambiente. Então, isso também é um fator depois de aumentar, vamos dizer, a questão de trabalhos formais, de trabalho no corte de cana pela introdução cada vez maior também do maquinário. E, para encerrar com relação à dificuldade de administração nesse primeiro momento, Marco, a gente vê que o custeio de parte das políticas sociais ocorre por recurso próprio e uma das coisas que vem mostrando, ao mesmo tempo que mostra a importância e a força das emendas parlamentares impositivas, do outro lado, mostra como há um desfinanciamento das políticas sociais. Há exemplo da saúde e da assistência social, que são as duas áreas que, se não fossem as emendas impositivas, parte dos municípios de pequeno porte, não teriam condições de executar metade dos serviços nessas políticas. E isso é um agravante para nós, porque, a partir do momento que a gente tem que ficar à espera de emendas parlamentares, mostra que não há uma obrigatoriedade por parte do governo federal no financiamento dessas políticas. e se nos primeiros decênios deste século as políticas sociais e o seu financiamento foram carro-chefes para dentro de um conjunto de medidas de superação, por exemplo, das disparidades regionais no Brasil, do combate e diminuição da pobreza no Brasil, essas políticas sociais elas correm sério risco de sua permanência. Veja agora que a gente está aí na importância da aprovação de uma PEC da PEC de transição para poder garantir o funcionamento e o financiamento de políticas básicas como a farmácia popular, como a própria política da assistência social. Então, isso é muito importante. Sem contar que, olha só, em 2020, quando eu ainda estava naquele processo da pandemia, número de desemprego, houve até um próprio relatório da ONU que mostrava que a emenda constitucional 95 era muito nociva e precisava ser revertida a qualquer momento, diante do aumento também das desigualdades e da pobreza. Hoje, a gente entende que a emenda precisa ser debatida, o parlamento, o novo presidente, porque a emenda também viabiliza. se pegarmos o que foi visto para o orçamento geral da União para o próximo ano, são mais de 16 milhões a menos do que o que foi projetado no orçamento de 2016. Então, esse cenário é um cenário até desolador e comprometedor para quem realiza a gestão pública, que tem a importância e vê e entende das políticas sociais, que ela se operacionaliza lá na unidade básica de saúde, lá na escola, lá na creche, e que se dá a vivência nos municípios. E, lembrando, que temos uma parcela significativa de pequenos municípios que está nessa realidade e que depende dessa parceria, desse pacto federativo que seja cada vez mais fortalecido. Então, Géle, para resumir essa primeira parte desse nosso diálogo, os pequenos municípios foram sobreafetados pela desarticulação de toda a estrutura das políticas sociais, principalmente do campo da seguridade social, que formam o tripé da seguridade social, que tiveram um grande avanço durante os anos de gestão do PT, os oito anos do governo Lula, os seis anos do governo Dilma. Então, as pequenas cidades sofreram ainda mais por esse processo em meio ao isolamento, em meio à pandemia, em meio ao período em que essas populações não receberam o auxílio Brasil. Há ainda algum elemento dentro desse conjunto de males, de problemas que vocês enfrentaram nesses dois primeiros anos de gestão que você gostaria de destacar agora e que se deve exatamente à inoperância, na verdade, ao objetivo, aos propósitos do governo federal? Marco, eu acredito que a gente tem esses elementos e, lógico, eles não estão aleatórios, porque faz parte de uma condução, de uma direção de governo. Então, quando, e para a gente que é do município, isso, inclusive, agora, no período da campanha eleitoral, gerou discussões entre os prefeitos e as prefeitas, porque, se em 2020 o governo federal teve que garantir recursos extras, claro, recursos vinculados, específicos na assistência e na saúde para combate à pandemia, houve uma redução em 2021, ao mesmo tempo em que o presidente instigava, incitava que o problema da gerência das políticas, das ações eram dos governadores e eram dos prefeitos e das prefeitas. Essa animosidade que foi desnecessária enfraqueceu e enfraquece a relação também doente da união do governo federal, mais precisamente, com os municípios. Eu acredito que dentro dos conjuntos de dificuldades, sem sombra de dúvida, as condições objetivas de sobrevivência da população, a fome, a miséria, a elevação do custo de vida, a necessidade cada vez mais de ter uma política, de ter acesso a benefícios eventuais diante da condição que se encontra parte da população, a necessidade de ter uma política também de segurança alimentar diante de mais de 33 milhões em situação de fome no Brasil, voltando ao mapa da fome. Então, são esses elementos que nos municípios a gente termina tendo mais contato e conhecimento dessa realidade. Michele, esse programa é gravado, está sendo gravado no final da tarde do dia 10 de novembro e na manhã de hoje, no final da manhã de hoje, o presidente Lula fez um discurso, um encontro que ele teve com deputados e deputadas no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a sede da transição entre governos. e o presidente Lula fez uma afirmação que tem muito a ver com essa nossa conversa. Ele afirmou que as pessoas que moram no centro de Salvador, Recife, São Paulo, desconhecem completamente a importância de uma cisterna, da importância da construção de cisternas para as populações que vivem nos municípios do interior do país. Você disse que, Pedro Regis, a cidade que você é prefeita, não tem um problema tão grave assim, mas eu imagino que seja uma questão muito importante essa da construção das cisternas. Você, como prefeita de uma cidade localizada, como você disse, entre o litoral norte e o brejo paraibano, qual é a importância, qual foi a importância da construção das cisternas, o que se perdeu com a interrupção dessa política de construção de cisternas e se, durante esse período em que você se encontra à frente da prefeitura, a falta de cisternas, a falta da continuidade dessa política de construção de cisternas representou um malefício à população local? Apesar de não ser região do Alto Sertão, mas o brejo paraibano, o litoral também, a gente sofre com o que a gente chama de escassez de água e a crise hídrica, sim. Sem sombra de dúvida, a falta de uma política permanente e com garantia de recursos para que pudesse ser ampliada a construção de cisternas no Nordeste, nas nossas cidades, isso tem um impacto, Marco, porque lembro que ainda foi no período de 2011 que foi lançado aquele Água para Todos, um programa que era para combater realmente a crise hídrica, especialmente na região Norte do país, Nordeste do país e também a parte do Vale do Jaquetinhonha. E quando se coloca dessa forma, a ausência de construção e de financiamento impacta, porque ela sai cara. Alguns convênios, especialmente quando se tem através da Funasa, não foram mais tão financiados pelo governo federal. E isso só sabe realmente como o Lula coloca, o presidente colocou, só sabe quem passa. Então, os municípios geralmente a gente precisa ter sempre carro-pipa disponível. A gente precisa, mesmo não sendo seca, a gente já decretou estado de calamidade o ano passado em virtude do prolongamento da estiagem na nossa região e a construção da cisterna, sem sombra de dúvida, a política hídrica que precisa combater essa crise é um dos pontos que está colocado. E se a gente pega, por exemplo, na campanha mais recente, inclusive aqui na Paraíba se só colocou e foi pautado tanto pelo governador que foi reeleito como pelo presidente Lula, que foi o presidente eleito Lula, que é a questão do eixo norte da transposição do Rio São Franco que vai ser lá no Partido Piancó, no Rio Piancó, que vai beneficiar também várias cidades daquela localidade. Essa é uma forma, mas a construção de cisterna deve ser continuada, porque é a forma que parte da população que às vezes a gente tem tanta dificuldade de acesso dos carros-pipas que possam armazenar água potável para consumo. E é um problema que precisa ser debatido. E os municípios não têm condições única e exclusivamente se não for via parceria com o governo do Estado que temos desde a perfuração de poços artesianos e também a construção de cisterna para armazenamento. E é uma política importante para o Nordeste. antes tinha já nos programas como eu colocava o programa Iágua para Todos que já foi de 2011 tinha esse foco dos locais das cidades pequenas e foi também naquele outro período que o Nordeste também teve a liberação de recursos federais para a construção de barragens. Eu posso até colocar no caso do município de Pedro Regis que infelizmente não foi realizada à época uma barragem da forma que era e hoje a gente sofre também com esse problema numa região da zona rural. E assumir e importante quando ele colocou isso na reunião assumir a importância da retomada dessa política para o Nordeste é fundamental. Michele, todas as habitações da cidade de Pedro Regis têm ponto de luz? Hoje tem, porque também já foi um programa daquela época, então a gente conversava se durante um período o Luz para Todos foi central para que a casinha mais longínqua lá da zona rural tivesse acesso à energia elétrica, hoje um dos focos importantes é a questão do abastecimento de água. E nesses espaços da zona rural que não tem como a questão da água enganada pela companhia de abastecimento de água e esgoto, então a construção das cisternas se torna, essas construções se tornam fundamentais para essa população. E assim, Marco, quando se coloca a questão do Nordeste a gente sempre fala e você falou agora da questão da luz para todos que durante um período era um dos focos de dizer que o Nordeste também não tem energia elétrica na zona rural como hoje a questão da água. essa última campanha reforçou toda a xenofobia, todo o estereótipo, todo o preconceito regional, que não é nada salutar, inclusive, quando isso é orquestrado, incitado pelo próprio agente público. e a gente sabe que o Nordeste ele concentra assim ainda os, vamos dizer, os indicadores mais baixos com relação à desnutrição, ao analfabetismo, à dificuldade de acesso a um ensino superior, apesar de ter mudado um pouco mais com a interiorização do ensino superior no Brasil, mas a gente, eu não poderia terminar de falar assim, o Nordeste ele fez bonito, as pequenas cidades demonstraram claramente, no caso da Paraíba, para você ter ideia, de 223 municípios, mais de 60, 60 municípios não declararam em quem apoiava para presidente. E mesmo os municípios que alguns gestores ou gestoras declararam voto ao atual presidente, Lula ainda saiu vitorioso. E trazendo isso, é para falar da importância assim do voto do Nordeste, mas eu não ia refutar de dizer que o Nordeste foi importante e mostrou força, mas também a gente tem que deixar claro que a região Sudeste e Sul do país também foi importante no sentido de reduzir a diferença entre os dois candidatos, especialmente com um crescimento do Lula e uma certa queda do atual presidente. Então... Eu gostaria de acrescentar nessa indignação em relação ao preconceito e toda forma de preconceito traz algo de ignorância, além da boçalidade. Eu gostaria de acrescentar que, para além de todas as características beóceas de toda forma de preconceito, já existe como complemento uma ignorância em relação ao fato de que aqueles que teceram e continuam a tecer comentários negativos em relação ao Nordeste por conta do voto, tem uma visão do Nordeste como se fosse um conjunto de praias, fosse um litoral sem fim, porque todas as afirmações são sempre essas, de que deixemos de passar férias no Nordeste, nesse lugar, e que nós deixamos o nosso dinheiro, que produzimos, que conseguimos por meio do nosso trabalho na região Sul-Sudeste, e mesmo nessa visão preconceituosa, esse Nordeste profundo, que é o tema desse nosso Curios da Democracia, é também esquecido, nem mesmo o preconceito consegue dar conta desse território, dessas populações do interior do Nordeste que são invisibilizadas. Eu gostaria, Michelle, de acrescentar uma nova, uma outra pergunta, quais são as suas expectativas e quais são as suas demandas, acho que são duas coisas diferentes, as expectativas e as demandas, as demandas populacionais, as demandas dos habitantes dessa região do Brasil, e quais são as suas expectativas como gestora municipal em relação aos próximos quatro anos do governo Lula? Eu acredito que expectativas, quem depositou um voto no Lula foi para que realmente fizesse diferente e a gente tem elementos, se a gente for falar com expectativa, aí eu vou falar enquanto gestora, enquanto professora, assistente social, é lógico que a gente, e no discurso dele de Vitória foi muito importante quando ele falou que ia retomar o investimento e a valorização das políticas sociais, não só com a questão das conferências, mas com o financiamento, que isso é uma pauta importante para ser levantada, travada, sem sombra de dúvidas, porque se as políticas sociais, os direitos sociais são materializados pelas políticas sociais, é fundamental o financiamento, a ampliação dessas políticas, então esse é um elemento, a gente tem várias demandas e acredito que uma delas que aí tem a ver com atendimento direto que a gente faz o conhecimento que temos da nossa realidade das cidades do interior, que tirando as suas pequenas particularidades, mas a grosso modo apresentam esses traços, precisamos sim, sem sombra de dúvida, retomar uma política de segurança alimentar com programas, o programa também para transferência direta de renda para a população, que isso não é questão de dizer que pelo benefício não vai querer trabalhar, não, é uma necessidade, é necessário para a parte significativa da população. A gente tem hoje também como demanda, Marco, e que foi meio que abortado nesses últimos anos, a própria política habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, que depois foi substituído pela casa aquela verde-amarela, não atende parcela importante da população que não tem condição de sequer pagar um aluguel, mesmo numa cidade pequenina. E os municípios pequenos, os interioranos, também não têm condição de arcar com recursos próprios a conjuntos habitacionais, desenvolver uma política habitacional dessa forma. Claro que a gente tem parceria com o governo do Estado, mas também é necessário que essa problemática também seja atendida e seja tratada politicamente pelo governo federal. Isso também é um elemento que a gente não pode esquecer. a gente tem que além da habitação, e aí volto a falar que isso é uma demanda necessária, é o financiamento dessas políticas, assegurar o financiamento dessas políticas, porque quando se coloca como programa, quando se coloca que é emergencial, que é temporário, ele não incorpora como atividade contínua da gestão pública. Então, isso é muito importante. se a gente fala hoje, olha só, habitação, que é essencial, é importante ter. A gente precisa do financiamento dessas políticas que são necessárias e urgentes, e tem um elemento que a gente não pode deixar. Dentro do conjunto, se a gente fala da educação, a própria questão da segurança alimentar, o financiamento da merenda escolar. pesquisar. A pergunta que eu te faria, o que foi feito em termos de redução de danos em relação aos estudantes do ensino municipal na cidade de Pedro Regis em meio à pandemia? Naquele contexto, a gente teve que fazer a entrega de cestas básicas para as famílias. adotamos, isso é uma política adotada em vários municípios, que era uma forma de, vamos dizer, mitigar o problema naquele momento. Então, o fornecimento da merenda escolar se transformada em cestas básicas para ser entregue às famílias e optamos para que cada aluno recebesse a sua cesta básica teve um impacto positivo. O governo do estado realizou, parte dos municípios também realizaram, porque teve impacto significativo, Marco, para a sobrevivência, para garantir pelo menos uma refeição balanceada, nutritiva para essa população, para segmentos importantes de crianças, de adolescentes e também de adultos que naquele momento estavam também matriculados na educação de jovens e adultos. Então, isso foi também uma medida. então, se você fala das demandas, isso são demandas que também são colocadas, a gente tem a questão da moradia, a gente tem a questão que é fundamental de segurança alimentar, precisamos de programa, aqui mesmo no nosso estado tem um programa que é estadual, que é o está na mesa, que permite fornecimento nos municípios pequenos de alimentação por um real e a contrapartida pelo governo do estado é importante, mas precisa ser ampliado e o governo federal também precisa ampliar e focar. A gente tem a questão também que é uma demanda, que é um problema que não é mero de nossa região, que tem a ver o que a gente já falou da importância da construção e de políticas de combate, vamos dizer, essa crise hídrica no estado. Também é importante esse financiamento. a gente não pode jamais deixar de mencionar. E um desafio também que eu acredito que aí não é no campo direto, Marco, é do desenvolvimento, a retomada da política de desenvolvimento regional, porque essa política de desenvolvimento regional é importante. Devemos tratar as regiões onde as disparidades regionais são nítidas, precisamos ter uma maior atenção. Então, o retorno, a retomada de ações que integra o plano de desenvolvimento regional do Nordeste também é importante para nós, que entrava em situações não apenas dos ativos como a questão de incentivo à educação, do aumento da linha de crédito, da política de valorização do salário mínimo, mas também de ações específicas. Olha, para você ter ideia no Nordeste, a realização, não só o Bolsa Família, porque quando a gente fala de transferência direta de renda, sempre vem o Bolsa Família, mas no Nordeste o Pronaf teve um impacto e tem, que era justamente o acesso a crédito, ao crédito dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais, do pequeno comerciante. Então, o Pronaf na nossa região tem um peso importante e também é algo que precisa ser valorizado, retomado, incentivado e mais destinado também recurso para isso. Então, é também um desafio para o Nordeste, para o governo, que é uma demanda que é colocada pelos pequenos municípios. E isso é importante, porque não resta dúvida, Marco, que a política durante as gestões do governo Lula anteriormente foram, assim, motivação para que as pequenas cidades depositassem esse voto de confiança e que fizessem realmente ele ser votado de forma expressiva, porque era justamente em aspectos como acesso a alimento, com mais renda, de melhorar a vida, a qualidade de vida, que no interior foi pautado essa campanha, nessa campanha de 2022. Então, são essas demandas que se colocam e que a gente não pode deixar de mencionar, de deixar de valor, de ressaltar. Então, o governo federal, ele vai ter essa, eu digo, até a missão. claro que não tenho visão jamais messiânica do Salvador, de forma alguma. Eu acredito que vai ter vários desafios. Se não conseguir a aprovação da PEC, que eu acredito que vai, vai ser um transtorno no primeiro ano de gestão, sim, do governo Lula e a gente, dos pequenos, nós dos pequenos municípios, também vamos sofrer, vamos ser impactados por isso e precisamos fortalecer, sabe, eu acho que o agora, o novo presidente, ele tem esse desafio, inclusive de unir forças e de respeito, inclusive, não só a defesa do que a gente chama dos princípios republicanos que foram agora atacados, mas também de parcerias, de articulação, de articulação com os entes federados, porque isso vai ser necessário. Prefeita, a gente está chegando ao fim dessa entrevista e eu gostaria de dedicar esses últimos minutos a uma discussão, gostaria de ouvi-la sobre uma questão evidentemente política e política partidária. Você pertence ao partido do governador reeleito da Paraíba, João Azevedo, e também do vice-presidente eleito em geral do Alckmin, você é do Partido Socialista Brasileiro, e eu gostaria de ouvir sobre como é que você avalia a participação do PSB, como você avalia essa relação de complementaridade, quer dizer, você é prefeita pelo PSB da cidade de Pedro Reis, o governador da Paraíba foi eleito também do PSB, o PSB tem uma participação muito importante, cada vez fica mais clara a importância de Geraldo Alckmin no governo federal, nas articulações feitas pelo governo federal, eu gostaria de ouvi-la sobre a importância da participação do Partido Socialista Brasileiro na composição dessas três esferas de governo, o que você espera do teu partido em relação à administração estadual e no governo federal? O posicionamento que a gente espera, sem sombra de dúvida, eu acho que os resultados da eleição agora demonstram isso. Mais do que nunca, o governo do Estado, inclusive o presidente, tem que pautar o que a gente chama da pauta municipalista, porque se historicamente na Paraíba, foi a primeira vez que o governador foi eleito sem ser mais votado, nem Campina e nem João Pessoa, porque geralmente era onde definia, e quem deu a reeleição do governador foram os pequenos municípios, os municípios do interior, pequenos e os de médio porte também. Então, mais do que nunca a gente espera que seja fortalecida essa parceria com os municípios por parte do governador e acredito que será assim sua conduta com relação ao governo federal. A gente espera que também o PSB, além de se manter o que a gente chama na defesa do que a gente chama pelo menos do campo democrático progressista, que permaneça se mantendo nessa linha e também na defesa daquilo que a gente também pauta nos eventos, da necessidade de investimento nas políticas sociais, na necessidade de investimento e olhar não só também para a infraestrutura desses pequenos municípios, porque se não vem os recursos, especialmente do governo do estado e, sobretudo, do governo federal, inviabiliza a construção e investimento na infraestrutura desses municípios. E a gente tem, almeja que esse posicionamento seja mantido também. Da mesma forma que o PSB e aí falo, conversava até com o deputado do PSB reeleito no estado da Paraíba, Gervásio Maia, da importância de fortalecer as demandas municipalistas, que são urgentes para a gente poder realizar ações importantes que atendam a população. E não é qualquer população que a gente está falando, é a população que se encontra muitas vezes com dificuldade de acesso para as grandes cidades, mas também que precisam ter acesso às políticas sociais e de sobrevivência, de reprodução mesmo. Isso é muito importante. Então, eu acredito que o PSB deve fortalecer esse campo progresso democrático, também garantindo a defesa de pautas que nós dos municípios vemos sempre colocando para ele, não só da questão dos investimentos das políticas, da necessidade de maior atenção, da retomada e do retorno de políticas que foram suspensas para não dizer algumas realmente que foram destruídas pelo atual governo que a gente precisa tomar. A exemplo, se a gente for pensar aqui, o próprio desfinanciamento da política da saúde da mulher, da política da saúde mental, que se durante um período foi muito importante a abertura de serviços como esse nos pequenos municípios, mais do que nunca a gente precisa é fortalecer e estar firmes e fortes na defesa desses princípios e, sobretudo, de que isso consiga, de fato, melhorar os serviços e o atendimento à população. Até porque a política é para isso e precisamos defender. Então, estar nesse campo hoje, que a partir de janeiro vai ser situação, mas que continuem firmes nessa defesa e também conseguindo dialogar de forma responsável e de forma mais articulada com os pequenos municípios e com os estados. E acredito, e eu acredito que haverá essa nova direção, essa nova condução das políticas e também acredito que vai ter uma retomada de políticas importantes, não só do desenvolvimento regional que a gente precisa. Lembro que da última vez que estivemos em Brasília, a gente com alguns municípios querendo aquisição de carro-pipa, outros de maquinário da agricultura, que é o que mais a gente, a nossa população é centrada na agricultura de subsistência, agricultura familiar, e muitas vezes quando a gente chegava e dizia que não tínhamos a política ainda para ser destinados para o município. E como é que a gente consegue? Via deputados. Porém, se a gente, é importante, mas a gente precisa fortalecer isso vindo do governo federal como política que seja mantida, sistemática e garantida nas ações do governo. Michele Ribeiro, doutora em serviço social, professora do Instituto Federal do Ceará e prefeita da cidade de Pedro Regis, na Paraíba. Michele, muito obrigado por esse diálogo, por essa entrevista ao Trilhas da Democracia. E nós voltamos na próxima semana sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.